Pronto, vamos iniciar o jogo do copo. Vai ser assim, ó, a gente faz uma pergunta, aí ele vai se mexer e responder a pergunta da gente. Deu pra entender? Cátia, tu só inventa o que não presta, viu, Cátia? Tu fica aí mexendo com essas coisas aí do outro mundo, viu? Aí quando for mais tarde de noite, a senhora não dorme, viu? Eu não diga nada. E pra igreja a senhora não quer. Mas tá fazendo essas três coisas aí, que você vê na internet aí, tu fica fazendo. Relaxe, mãe. É só um joguinho que eu vi no TikTok. Eu nunca vi esse jogo não, Cátia. O que eu conheço é uma cachaça. Não é esse não, Ceição, mas é bem legal também. Após goide, Cátia, porque eu vou já pro trabalho. Mas eu quero ver como é essa resenha aí. Tá bom. Eu vou começar perguntando se tem alguém aí. Tem alguém aí? É só invenção, essas coisas aí. Existe isso não. Tá vendo aí? Como é as regras, Cátia? Deixa eu ver. Coloca as letras ao redor do copo. Aí já. Põe o dedo em cima do copo. Eu coloquei. E faz a pergunta. Aí o copo vai girando em direção das letras. E forma a palavra respondendo a pergunta. Entendeu? Ah! Tem uma observação aqui. Pra funcionar, é preciso ter uma pessoa virgem no momento. Vixe, eu não sou mais virgem, não. Você não é mais virgem, não, Dorinha? Não, comadre. Eu já tive um namoradinho. Não, porque eu sei só, eu sei que a gente vai mais, né? Ah! Eu já tenho mais de três filhos, um chiquinho. Mas aqui no meio tem caixa que é virgem. Eu também sou. Eu também sou. É, tá vendo aqui isso aí não presta? Aqui eu tô com vôlei. Eita, tá se mexendo! Eita, formou o nome sim! Você perguntou se tem alguém aí? Aí formou nas letras aí o nome sim. Foi você, não foi, Kátia, que mexeu esse copo? Kátria, ele não tá debaixo da mesa. Foi não, mãe! O jogo só funciona se tiver alguém virgem presente. E mesmo na hora que a Rebeca apareceu, ele começou a funcionar. Me arrepiei todinha agora! Eu vou pra casa! Eu também vou pegar o beco, tá, gente? Porque eu não gosto dessas coisas, não. Calma, gente! É só um joguinho! E o copo responde, é? Responda aí se Kátia é safada! Ô, Rebeca! Que boquinha cebosa é essa, hein? Tu quer levar uma chinelada? É, gente, vamos guardar isso aqui, né? Que tá bom, né? A brincadeira chata, né? Deixa pra lá essa brincadeira aqui, viu? Tá bom? O copo quase te entregou, hein, Kátia? Cala a boca, tampo! É, pessoal! Eu vou pra casa porque eu tenho que fazer a agenda de Chiquinha ainda, viu? Tchau pra vocês! Eu também, porque ainda vou pro trabalho! Tchau, gente! Tchau! Eu vou cuidar aqui também! Tchauzinho pra vocês, viu? Beijinho, beijinho! Tchau, tchau! Até mais, meu povo! E aí, Kátia, Tati tava fazendo o jogo do copo lá na sala e funcionou! E foi? E foi? Foi! Eu prefiro o jogo da veia! A veia da sua mãe? Você pare de roberta até chamar a minha mãe de veia! Veia é a sua! Boa! Não apela e não! Ei, vamos fazer o jogo da loura no banheiro? Vamos! Como é? É assim, ó! Como? Fique na porta aqui do banheiro! Aham! Pronto! Eu vou falar a loura burra três vezes! Aí você bate na porta três vezes! Aí a loura burra aparece no banheiro! Rebeta mais, fiela, peda a nós! Mas corre, eu troco um cacete com ela! Tá bom! Então vou começar! Loura burra, loura burra, loura burra! Eita, pedra! A loura apareceu! Corre! O que foi, menina? Rebeta fez o jogo da loura burra! Aí eu bati na porta! Aí a loura deu descarga! Aí agora a loura quer pegar a mãe! Foi sim, tia! Agora a loura burra tá vindo pegar nós lá do banheiro! Lá vim a loura pegar a mãe! Ela vinha pra cima e eu não abro nada! Loura! Mas vai tomar! Só me troca aqui, senhor! Loura burra, selco! Loura burra, selco!